Só o Vanessa mudou o seu pensamento do Davi E eles viram amigos Viraram amigos Estão confidenciando coisas importantíssimas Davi falando sobre a questão do Bin Laden Vanessa caguetando o Bin Laden Vanessa chega a chegar que o Bin Laden falava mal dele E ele botava pilha para ela ter raiva do Davi E o Davi falou que não confiava no MC Bin Laden E o Davi começa a confidenciar seu jogo para a Vanessa É um perigo É aquilo que eu falo O Davi tem um coração muito bom Essa parada que eu falo Enquanto a Isabela é calada Pianinho ficou Pianinho estava Não abriu a boca para nada Gente, o Davi não pode ter pessoas que se aproximam dele Tipo as fadas Agora a Vanessa e a Yasmin Ele é boca aberta Ele abre o jogo dele para essas pessoas E pareceu um pouco sincero Que a Vanessa está tentando se aproximar dele Pareceu Mas eu não sei qual é a próxima Se isso é estratégia Se isso é sinceridade Se realmente ela mudou a cabeça Porque é um jogo E a gente sabe que a cabeça muda O tempo todo ali dentro da casa Então eu não sei se a veridade disso aí Se isso é verdade Se não é O que vocês acham Não sei Eu estou um pouco em dúvida Vamos dar a corda Vamos dar a corda aí Para ver se essas pessoas se enfocam com essa corda Então deixa seu like Se inscreve Se inscreve E vamos que vamos Compartilha esse vídeo para mais pessoas E aí